Um café da manhã na agência Sicredi Central reuniu um grupo de homens para falar sobre o Novembro Azul. O médico urologista, doutor Marco Dinápolis, falou sobre a importância dos exames preventivos ao grupo atento às orientações. Nesse mês a gente tem a campanha do Novembro Azul, então a gente sempre deixa uma mensagem para os homens se prevenirem. E importante, doutor, quando a gente fala em prevenção, geralmente vem câncer de mama, por conta da publicidade, mas o homem também deve fazer preventivo. Com certeza, com certeza. E a partir de que idade, doutor? A gente indica geralmente a partir dos 45 anos. Para a cooperativa de crédito, um dever social da entidade que através da iniciativa quer contribuir com o debate sobre a saúde do homem do Novembro Azul. A gente procura fazer todo ano algum movimento, trazendo os associados aqui para a agência, para falar esse assunto. A gente já tem uma parceria com o doutor Marco, de trazer ele para abordar esse assunto de uma forma bem tranquila, direta e sem rodeios. Porque é um assunto que não precisa ter isso no nosso entendimento. E a gente está vendo a participação cada vez maior dos associados. Eles vêm para cá, fazem perguntas e a gente não pode deixar de se envolver com a comunidade dessa forma. A gente já se envolve de várias formas, atuando em diversas entidades e esse assunto não podia ficar de fora.